O que é essas boas vão fazer com essas cadeiras, hein? Você não está, volto pra casa abatido, desigualdade da vida, o sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, desiste, essa bucha inútil, eu não desistia. O que é essa? Na primeira edição, cenas de sangue num bar da Avenida São Paulo. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, desiste, essa bucha inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volta de buscar, sem tocar. Bebendo com outras mulheres, rodando de natinho, solvendo brilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição, cenas de sangue num bar da Avenida São Paulo. A coisa é boa, deixa eu falar de uma coisa boa aqui, interessante, sai daí, Edson, vamos daqui, deixa eu falar, deixa eu falar, sabe por quê? Eu sempre falo do Gota Dourada, eu sempre falo e as pessoas me perguntam, é verdade, claro que é verdade, se o Gota Dourada não fizesse o efeito que ele faz, que o salvo não...